Uma alternativa inteligente para transformar o óleo de cozinha já utilizado em biodiesel. Este é o projeto desenvolvido por dois alunos de uma escola de São Leopoldo. A pesquisa biodiesel, uma alternativa energética, é desenvolvida pelos alunos Diego e Thomas. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio produzem biodiesel através da reutilização do óleo de cozinha, material recolhido em restaurantes e residências. O descarte do óleo hoje em dia é uma preocupação que é permanente na vida de... Todo mundo que pesquisar um pouco sobre isso acaba chegando a uma preocupação. Então a nossa preocupação foi, no caso, utilizar ele para alguma coisa. Então, por bibliografias, nós descobrimos um processo que nós podemos utilizar ele para produzir o biodiesel. E ele também possui, no caso, o resto da reação, no caso que ela vai ser em torno de 85% de biodiesel. Os outros 15% são glicerol ou glicerina, que também pode ser amplamente utilizado na indústria cosmética, na indústria alimentícia e até mesmo na indústria farmacêutica. A produção desse biodiesel reaproveita materiais que iriam fora. Além disso, há uma alternativa para não depender do petróleo para a geração de energia. Pode ser produzido um combustível através de um material que não teria mais utilidade nenhuma. Então nós provamos que, a partir desse óleo, é possível produzir um combustível que tem alto valor agregado, devido ao que o combustível, o mineral, vem através do petróleo, que com as crises energéticas das últimas décadas, tem sofrendo muita variação de preço no mercado mundial. Eles começaram o trabalho no início deste ano. E agora eles se reúnem, uma vez por semana, com a orientação da professora Vera. Toda sexta-feira os meninos estão aqui comigo trabalhando em cima dessa produção, dessa pesquisa deles. Então é uma pesquisa bibliográfica e aí eles desenvolvem a pesquisa a partir do que eles estão observando e vão vendo um aproveitamento melhor daquilo que eles estão fazendo para melhorar o produto deles e que tenha um aproveitamento também para as pessoas. O biodiesel é uma alternativa aos combustíveis derivados do petróleo. Pode ser usado em carros e veículos com motor a diesel. Fabricado a partir de fontes renováveis, ele emite menos poluentes.